Hoje no nosso giro pelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, você vai conhecer um pouco do que está sendo feito em Cuiabá, no Mato Grosso. Na Arena do Pantanal, estão previstas quatro partidas da Copa. O projeto prevê um espaço multiuso, com restaurantes, hotéis, estacionamentos, lagos, bosque e pista para caminhada. O lugar do estádio também poderá ser utilizado como centro de convenções, palco para shows e feiras. Uma das marcas é a preocupação com a sustentabilidade. Conheça a Arena Pantanal. Aqui vão ser realizados os quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas, por enquanto, ela está assim. O sol forte, que às vezes leva a temperatura para cima dos 40 graus, não tira o fôlego dos operários, que trabalham para deixar a Arena Pantanal pronta a tempo. O estádio segue padrões modernos de funcionabilidade e sustentabilidade ambiental. Os caminhões que saem da obra recebem tratamento especial. São lavados para não sujar as ruas da cidade. A madeira utilizada aqui é de origem controlada. A certificação de sustentabilidade que Mato Grosso, então, almejou em 2009, com a contratação do projeto, já na sua concepção, ter essa mentalidade sustentável fez com que a gente pudesse realmente implantar aqui durante a construção um empreendimento que pudesse pensar. Nas três fases, projeto, construção e edifício pronto, com uma obra sustentável. A Arena Pantanal vai ter capacidade para 43 mil torcedores assistirem os jogos da Copa do Mundo confortavelmente. Mas a grandiosidade dessa obra também chama atenção na área social. Esse é o Durval. Não para de trabalhar nem mesmo quando vai conversar com a gente. Ele cortava a cana e reclamava do regime de trabalho. A usina que o empregava foi fechada e ele recebeu curso para trabalhar aqui. Agora, tem carteira assinada e mais certeza no futuro. Ele garante que a vida mudou. Eu peguei a profissão agora, né? É muito bom. Damos toda a infraestrutura dela social, seja de comida, de transporte, de alimentação e até de moradia e qualificação para ela.